Abre a gaveta Eu encontrei um envelope com sua fotografia De corpo inteiro que um dia eu guardei Apertei forte o retrato contra o peito Doces momentos me vieram na lembrança As minhas lágrimas turvaram os meus olhos Sentei na cama e chorei feito criança E contemplando aquela imagem tão bonita Quanta beleza em um pedaço de papel Como é que pode uma mulher maravilhosa Ao mesmo tempo ser tão falsa e cruel A medalhinha pendurada na corrente Sobre o decote provocante e sensual Aquela joia foi o último presente Que eu te dei naquela noite de Natal Com seus cabelos moldurando o rosto lindo Quanto mistério escondido em seu olhar Naquele tempo eu jamais imaginava Que tão depressa você ia me deixar E contemplando aquela imagem tão bonita Quanta beleza em um pedaço de papel Como é que pode uma mulher maravilhosa Ao mesmo tempo ser tão falsa e cruel Eu te dei naquela noite de Natal